Fala pessoal, beleza? Eu sou o Dokin e hoje vou mostrar pra vocês um vídeo de quest E hoje vai ser uma quest no estilo de task que vai ser a Meriana Rebels Pirates Quest Que vai ser uma quest onde a gente vai ter que fazer uma task de matar piratas Então como a própria quest já diz, a gente vai ter que fazer uma task de piratas Que vai ser a Pirate Task e nela a gente vai ter que matar 3 mil piratas Eu já vou mostrar pra vocês certinho as runs e tudo certinho E o pré-requisito então, a gente vai ter que ter a Meriana Quest completa Que já postei aí um vídeo no canal, caso você precise aí E ao completar essa task, a gente vai poder enfrentar um desses 4 boss que eu tô mostrando aí na tela pra vocês O nome aí tá em ordem, caso você queira saber Terminando você vai ter a oportunidade de enfrentar um dos boss, você não pode escolher o boss, vai vir sortido pra você E cada um dos boss vem um item diferente Que são esses itens aí que eu tô mostrando pra você Que ele sempre vai cair esse item, que são os itens do Pirate Outfit Que você vai precisar de um de cada pra conseguir o Pirate Outfit Então esses itens aí que são bastante valorizados E pra iniciar então a quest aí dos piratas, você vem aqui até a Meriana Island Que você já sabe como chegar, porque você fez a Meriana Quest E daí você vem até esse NPC e fala Hi, Task, Yes Falando isso vai da Quest Log Updated E agora a gente vai ter que matar 3 mil piratas de qualquer tipo Pra aí completar essa task Mas antes de eu mostrar os melhores lugares ali pra você caçar Se inscreve aí no canal e deixa o like porque tem vídeo quase todos os dias aí E com certeza esse canal vai ajudar no andamento do seu personagem, beleza? Uma coisa que eu recomendo antes de começar a task É vai no seu Quest Log em Killer in the Name of Que lá vai tá a task dos piratas Você ativa ela pra ficar ali no cantinho E você conseguir ver quantos piratas você vai matando E acompanhar em tempo real Até dar os 3 mil piratas pra você não se perder E ficar toda a vida entrando aí no Quest Log Então vamos pra primeira Ranch Você vai pra Nargor, Hi Nargor e Espe NPC aqui de Meriana Você já sabe como chegar também porque você fez a Meriana Quest E agora aqui em Nargor você pode andar por Nargor inteira Que aqui tem pirata, arrodo Você vai matar muito pirata nesse local Essa é a primeira Ranch que eu recomendo Inclusive é aqui em Nargor que a gente vai enfrentar o boss dos piratas Então você vai poder andar por aqui em tudo A Ranch é bem grande E aqui você vai encontrar esses 4 tipos de piratas O Pirata Marauder O Pirata Cutroot O Pirata Buchaner E o Pirata Corsair Eles estão na ordem de mais forte De mais fraco pro mais forte E vocês vão encontrar esses 4 tipos de pirata em Nargor Agora eu vou explicar um pouquinho de cada pirata Pra você entender que você faz daqui um level 50 tranquilamente Então o Pirata Marauder ele tem 210 pontos de vida 125 pontos de XP e 187 E você ganha 15 pontos de bestiário Se você matar 500 deles Então essa é a criatura mais fraca que vocês vão encontrar aqui Que é o Pirata Marauder A segunda que a gente vai encontrar aqui É o Pirata Cutroot Que ele tem 325 pontos de vida Ele dá 165 pontos de XP e 262 com bônus E ele dá 25 pontos de bestiário Se você matar 1000 deles E agora em terceiro Em ordem de mais fraco pro mais forte A gente encontra o Pirate Buchaner Que ele tem 425 pontos de vida 255 pontos de XP e 375 com bônus E ele também dá 25 pontos de charme Se você matar 1000 E por último O Pirata mais forte de todos Que você vai encontrar aqui com menos quantidade É o Pirata Corsair Que ele tem 675 pontos de vida Ele dá 350 pontos de XP e 525 com bônus E ele também dá 25 pontos de bestiário Se você matar 1000 Então esses são os 4 tipos de Pirata Que você vai encontrar aqui Esses Piratas eles recebem dano de todas as fontes Eles só são um pouco fortes A terra e a sagrado Então eu não recomendo vir com runa de terra E nem com dano sagrado Que eles são um pouco fortes Mas vai causar dano também Caso seja a sua única opção Mas eles são um pouquinho fortes Eles são um pouco resistentes a esses danos E eles também caem um item muito bom Eles caem um loot muito bom Eles caem o Hulk Que é esse gancho aí O gancho de mão Cai também o I-Pitch E o Peg-Lag Que são esses 3 itens aí Que eu mostrei na tela Fora o Gold né Esses itens são bem valorizados Por causa que eles fazem parte Também do Pirate Outfit Você precisa ter vários deles E eles valem em média 5k 8k Depende do mundo Aqui no meu mundo Eles valem de 5k a 8k mesmo E como a tesca A gente tem que matar 3 mil deles Com certeza cai muito item Dá pra fazer bastante dinheiro Nessa hunt Fora o item do boss final Que normalmente aí Vale mais ou menos 1kk Depende muito do mundo também E do momento né Então essa é a hunt de Nargor Aqui Essa é a primeira hunt aí Que eu dou a opção pra vocês Ah Dokin Já caçei muito em Nargor Quero outra opção Que seja mais perto Ou que seja mais fácil Então a segunda opção Que eu dou pra vocês É caçar em Alahar Saindo então aqui do DP de Alahar Vocês vão seguir esse caminho Que eu tô mostrando pra vocês Não precisa de acesso nenhum A única coisa que vocês precisam É do acesso é Alahar Mas pra hunt não precisa de acesso Como é no caso de Nargor Que precisa de acesso E essa hunt aqui É a que eu recomendo mais pra vocês Porque a rotação é muito mais fácil Fica muito mais perto do DP Mas se vocês me perguntarem Qual que tu conseguiu matar mais pirata Por hora Dokin Eu não vou saber Porque eu não contei Eu não reparei Mas eu achei essa hunt melhor Porque fica mais perto do DP A rotação é muito fácil Porque tipo Não tem várias opções de rotação Tu vai ter que fazer essa rotação E pronto E lá em Nargor é muito grande Tem várias rotações Que vocês podem fazer E aqui em Alahar Tem bastante pirata Porém A parte negativa de Alahar É que de vez em quando Quando eu vim caçar aqui pirata Tinha gente E ou tu divide Ou tu vai disputar E dividir é de boa Mas disputar é uma coisa chata Se torna uma coisa chata O XP cai A quantidade de criaturas cai E é tudo ruim né Mas a hunt aqui em Alahar Eu achei muito boa Muito fácil No sentido de Ah lotou a backpack Acabou a mana Dá pra voltar pra Alahar Em 5 minutos E voltar pra hunt O respawn dá conta E olha que eu tô caçando aí Com o level 100 Pra gravar o vídeo né Eu fiz com o level Quando eu tava com o level 70 Acho 70 ou 80 Acredito que um level 50 Já consiga fazer tranquilamente Só vai ter que tomar um pouco mais de cuidado Porque as criaturas Elas batem um pouquinho Elas são um pouquinho complicadinhas Mas é bem tranquilo Aqui em Alahar também E eu recomendo muito em Alahar E acho que vocês vão preferir também Em Alahar Então a hunt eu recomendo pra vocês Se vocês me perguntarem Em Alahar Beleza Matamos 3 mil piratas Vamos entregar a task pro NPC É pro mesmo NPC Que a gente foi pegar lá em Meriana Island Você vai pro NPC E simplesmente fala High task Vai da quest log updated E ele vai liberar agora A gente pra matar o boss E onde é que a gente vai encontrar o boss então O boss ele fica lá em Nargor Como eu havia dito pra vocês No começo do vídeo Quando eu tava mostrando lá Nargor E vocês vão ter que seguir Esse caminho então Como chegar em Nargor Vocês já sabem High Nargor e Ezra Do NPC do barco E agora Vocês vão seguir esse caminho aí Que eu tô mostrando pra vocês É um caminho um pouco longe Mas depois que você anda por Nargor Você já vai entender Já vai saber Por onde é Porque é o mesmo caminho Que você vai usar Pra fazer a Meriana Quest Que vocês já fizeram Então seguindo esse caminho Vocês vão lá naquele Naquela portinha do NPC Que vocês fizeram a Meriana Quest Vocês vão subir Essa salinha aqui Onde tem bastante criatura Então toma cuidado Se você for Não leva um pouco baixo Entra nessa salinha Que agora você vai ter acesso Porque você acabou de terminar A task dos piratas E a sala do boss Fica logo Aqui em cima Subindo essa escadinha aí Vocês já vão encontrar A sala do boss Lembrando que o boss É sorteado Você não tem controle Sobre qual boss vai vir Mas Indiferente do boss Que vier Sempre vai vir Um item Do boss Sempre Sempre Então Aí está o boss A gente acabou pegando O Corsair Que a gente vai pegar Os brutos hatch É 100% de chance Que vai cair Dá pra ver Que é bem tranquilo Eu fiz aí com level 80 79 na verdade E foi bem fácil Matar ele A gente matou Sem grande dificuldade Nenhuma E aí está Matando o boss Dá pra ver que é bem fácil Nem acelerei o vídeo Pra mostrar pra vocês Que realmente É bem rápido E fácil E pegamos O hatch E olha quanto é Que estava valendo Na época que eu peguei 1kk E 200 Então está valendo Bastante grana Eu não sei se Na época que eu postar Esse vídeo Vai estar valendo A mesma coisa Mas Vale bastante Vale bastante a pena Fazer essa task Que você vai fazer Bastante dinheiro E fora esse 1kk Também A gente vai conseguir Os itens De oldfit Dos piratas Que caem Bastante quantidade E aí eu estou no marketing Pra mostrar que realmente Está valendo Bastante dinheiro Porque as vezes O marketing trola Aparece um kaká Tu vai vender Está valendo 10 gold Mas enfim Essa é uma task Que vale bastante A pena fazer Você pode fazer 3 vezes Essa task Enfrentar 3 boss Diferente A do Kim Mas só que Pro addon do pirata Precisa de 4 Sim Precisa de 4 3 você consegue E 1 Você vai ter que comprar Lembrando Que essa task Aqui eu recomendo Pelo menos Um level 50 Pra você fazer ela É uma task Bem boa Pra você farmar APA Caso você não tenha feito Se você fizer 3 vezes ela Com certeza Você farma Uma APA Tranquilamente E uma dica Que eu dou Que é bem válida É faz a task E espera vir Um double loot Porque na hora Que você vai matar O boss Vai vir 2 itens De certeza Então o vez De fazer 1 kaká Tu faz 2 kaká Com um único boss E dá pra fazer isso 3 vezes Como eu avisei pra vocês Dá pra fazer mais Sim Mas a partir Da terceira vez Você já não consegue Mais enfrentar o boss Beleza Então esse foi o vídeo Pessoal Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Se inscreve no canal Deixa o like aí Comenta aí embaixo Um vídeo que você Queira assistir Qualquer coisa aí Pode comentar aí embaixo Valeu